Quero negar que é saudade, chamando curiosidade o que estou a sentir. Abro a porta, temeroso, do impossível esperançoso, de te rever a sorrir. Moça, na angrena, paira pelo ar, nota esmaecida. O perfume teu, resto da canção, que foi minha vida. Triste insolidão, teu piano está como eu estou, sentindo aumentar da saudade a dor de quem me abandonou. Sei que hás de voltar ao salão granal, quero assumir. Tornarás a ter todo o meu amor, todo o meu carinho. Sei que voltarás, pois há de lembrar que foste feliz. Nunca havia alguém que quisesse o bem que sempre quis. Tornarás a ter todo o meu amor. Tornarás a ter todo o meu amor. Tornarás a ter todo o meu amor. E sei que voltarás, pois há de lembrar que foste feliz. Nunca houve alguém que quisesse o bem que sempre quis. Tornarás a ter todo o meu amor. Tornarás a ter todo o meu amor. Tornarás a ter todo o meu amor.